E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A quem está falando é Chris Chicken, trazendo mais um vídeo aí batalhístico para vocês. É pessoal, neste vídeo aí tentarei jogar aí, tentarei não né, neste vídeo jogarei aí PVP online, vamos ver. Eu estava testando o deck aí, caí no ranking, agora eu sou ouro 2, mas não tem problema. Então o deck que eu testarei é este aqui ó. Qual a mudança que eu fiz? Eu coloquei aqui o Mago do Elemento, vamos ver o que ele faz aqui neste deck, se presta ou não tá? E coloquei o nosso amigo aí Mercador de Cards, que eu comprei no Mercador de Cards, é beleza? Se você não sabe aí como trocar cartas para ganhar outras cartas como eu fiz nesta aqui, não esqueça aí de ver o vídeo, vou colocar o link aí em cima, beleza? Eu ensinando aí como é que você troca algumas cartas por itens e depois esses itens por outras cartas aí no Mercador, beleza? Então vamos lá, este é o deck sem segredo nenhum. Cara, meu deck não está top da balada não, cara, ele não tá bom, é um deck mestiço aí com as cartas que eu tenho, tá? Existem milhões de decks aí melhor do que o meu, malandro né? Então vamos lá, não sei se ganharei ou não, vamos ver, estou testando o deck, espero que sim. Então vamos lá para o duelo, vamos ver contra quem é, espero não pegar os japoneses aí lotados das cartas, porque cara, dependendo de como for. Então se ele me vencer ele subirá na classificação, Joy Wheeler, bom, pelo menos é um, espero que não seja um deck apelão aí né, vamos ver. Meu, é só o poder das trevas, beleza, ele ganhou uns mil ali de vida, então vamos que vamos, eu que começo. Cara, vamos começar então aqui com a bexiga já né, fazer o que né, coloca a bexiguinha aqui, bexiga é bom, já vamos ativar aqui o efeito, já vamos jogar fora este aqui, só para tirar 300 e vou jogar aqui o meu amigo morango, Por que eu joguei o morango? Porque se ele descer alguma carta em posição de ataque, o meu morango vai aumentar o ataque e é bem mais difícil dele conseguir me acertar aí, porque se eu colocasse de 1700 e ele colocar alguma coisa maior, ele ganha né, e se por exemplo ele colocar 4 estrelas, meu morango vai para 2000 ou 3 estrelas vai para 1900, então já é bem mais diferente aí, Sem contar que eu agora tenho aqui o balãozinho, menos trezentinho, espero que ele não tenha nada para inventar meu balão, porque cara, usar o balão no começo é isso, se o cara tiver alguma carta aí, um tornado por exemplo, qualquer carta que detona magia acabou mano, já era, porque ó, você não tem mais carta nenhuma, você já queimou duas, é muito difícil quando acontece isso, Só que, o que que ele fez aqui? Um dragão, 1300, ele está com um deck das trevas, então provavelmente ele quer perder este dragão aí, ou ele quer que eu ataque este dragão, porque ele não ia deixar de alegre aí né, claro, cara, o que que eu faço agora então, hein, vamos ver, vamos ver, Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou ativar o efeito de novo do balão aqui, vamos jogar esta aqui fora, deixa esta ali, beleza, não tem problema nenhum, Vamos descer essa, cara, e vamos, vamos partir para o tudo ou nada aí, vamos ver o que que vai acontecer, vai, Ele vai usar aquela carta ali, beleza, cartolas mágicas, tranquilo, vai ficar três cartas aí na mesa, uma delas é um monstro dele, outras duas são itens que ele vai jogar fora, É, itens não né, não tem itens, armadilhas ou magias né, que ele vai colocar aí, eu não sei se é armadilhas, é, dois cards ou armadilha ou magia, né, E aí ela, essas magias aí, essas armadilhas vão proteger, você vai ver, vocês vão ver aí, beleza, e agora eu tenho que escolher aí um deles, vamos escolher o do meio, Era um monstro, beleza, ele se ferrou, mas pelo menos eu não ataquei ele né, então, beleza, e agora finalizar, ele perdeu essas duas cartas aí, A ideia é tentar segurar o ataque né, e conseguir, se você der sorte, você fica com o seu monstro ainda, já aconteceu isso comigo, eu ataquei duas vezes, E sobrou o monstro do cara ainda, nesse caso aí o cara até saiu, vamos dizer assim, ileso né, vamos dizer assim, eu não ataquei, não fiz dano nenhum, E aí é a vez dele, vamos ver, vamos ver, vamos ver, cara, não dá pra contar vantagem antes do tempo, eu sei que, cara, as bexigas é apelão demais, Vamos trocar aqui então, vamos colocar a nossa maga negra aqui na frente, beleza, e agora vamos atacar aqui, Tá, o místico implacável, beleza, sem problema nenhum, então, toma ele, cara, balão é animal velho, os balãozinhos, Você pega alguém que não tem como destruir a magia, malandro, cara, é muito difícil, Queria outra, agora ele tem que escolher entre ou o balãozinho ou a minha carta Umi, ou o Yami aqui, E claro, eu escolheria o balãozinho né, se eu só tivesse como fazer isso uma vez, O balãozinho já tá com dois marcadores, então 600 a menos aí de ataque, pra qualquer carta que ele descer, Vamos ver, vamos ver, dependendo da carta que vier, mago do elemento, vamos descer também, cara, vamos descer também, Beleza, e vamos já, sim, vamos ver, dependendo da carta, eu acho que já era, beleza, Então é isso aí pessoal, mais uma vitória aí, e vamos que vamos, mas eu ainda continuo no ouro 2, tá, Eu preciso acho que ganhar 3, alguma coisa assim, então eu continuo no ouro 2, Beleza, por enquanto o deck funcionou, ó, ganhei 3.100 ainda aí, tá bom, Continuo aí ó, no ouro 2, e vamos para a próxima batalha aí, Então vamos lá, segunda batalha, Mako Tsunami, é difícil hein, é japa, malandro, O deck do cara deve ser o deck do universo, aí vamos ver, vamos tentar né, vamos tentar, Vamos tentar, mas, se o cara gastou milhões de dinheiro, ou tá jogando há muito tempo, Porque esse jogo já tinha no Japão há muito tempo, com certeza ele tem um deck milhões de vezes melhor do que o meu, Mas vamos tentar, vamos tentar, quem sabe né, quem sabe, quem sabe, não dá pra ganhar, Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer, então vamos ver o que ele vai fazer primeiro né, Ele já saiu defendendo, ixi meu, ó, 2 magos do elemento não é bacana cara, Bom, vamos descer um aqui, paciência, já fica com 1.700, cara, não tem mais nada pra fazer, Então vai, Vamos ver aí, o que acontece, Provavelmente eu vou ativar o combo dele, mas não tenho o que fazer, Eu preciso começar, ó, tá vendo, Tufão, tudo bem, ele virou a carta, não tem problema nenhum, Bom, vamos ver aí, O que vai acontecer, provavelmente ele vai, Trazer alguma carta aí pro jogo, Ele vai usar essa aí como tributo, vamos ver, Ou não né, 1.800, E 1.700, É, pegou pesado agora hein, pegou pesado, E o meu deck veio zoadaço, Meu Deus, zoadaço, Morango, não quero morango cara, Então vamos fazer este aqui, vamos ativar este, Essas duas, beleza, E cara, eu vou ter que arriscar, vou ter que usar a minha máscara aqui, Paciência, se ele trazer algum outro monstro mais forte aí pro jogo, não tenho o que fazer, Se não, já era, eu vou morrer, Finalizar turno, Porque ele ia bater nesses dois, ele descer no outro, Me dá mais 1.500, 1.200, já era, perdi, não tenho o que fazer, Minha mão saiu zoadaço, Por isso que eu falo cara, eu não sei se vale muito a pena não, Colocar, Muito monstro, Muito monstro, Eu coloquei essas três aí ó, Veio as duas, se eu não tivesse com elas no meu deck, Talvez teria vindo cartas melhores aí, Que ajudassem mais, Essa aqui já era cara, Essa aqui eu acho que eu já perdi, Não dá pra ganhar todas né, Impossível, mas vamos lá, Vamos tentar ainda, A esperança é a última que morre, Bom, vamos lá, Vamos posicionar aqui, Vamos ver se eu consigo virar o jogo agora, Mudar fase para batalha, E eu fiz uma grande besteira, Que eu esqueci que a, Aí ó, tá vendo, Fiz besteira, Fiz totalmente besteira, Eu esqueci que a, Que a armadilha só ativa no próximo, Desci ela direto, Na, Na ânsia de ganhar, Eu tomei na cabeça, Não façam isso pessoal, Não façam, Joga direito, Joga tranquilo, E agora ele finalizou aí, Acabou, Já era, Ele vai descer alguma coisa aí, Um outro monstro, E eu perdi o jogo, Beleza? Tá vendo? Um erro, É um erro, Um erro custa a partida aí, Beleza? Mas agora vocês também, Fiquem ligados aí, Desceu a armadilha, Você não pode usar ela, No mesmo turno que você desceu, Eu devia ter colocado a armadilha, Um outro card ali, Para defender a parada, Tudo bem, Talvez eu não, Não tivesse, Ganho do mesmo jeito, Mas o, O certo era isso, E aí sim, Na próxima eu descia, Meu mago atacava, E trazia minha maga negra, Para dentro do jogo, E vamos para a terceira luta aí, Vamos lá, Cara, Tem que jogar melhor, Tem que jogar melhor, Ganhei uma, Perdi uma, Continuo ouro dois, Então tá bom, Beleza? De novo aí, Um outro japa, Maco Tsunami, O computador não quer mesmo, Que eu suba não, Malandro, Mas vamos lá, Vamos tentar de novo, E eu acho que eu vou, Trocar aquelas três, Aquelas três magas lá, Acho que eu vou tirar do meu deck, Tô pensando, Seriamente mesmo, Porque o ataque dela, Não é tão grande assim, É mil e quinhentos só, Então ó, Já vou descer esta aqui, Posiciona, E já vou descer aqui, O morango, Não descerei ela, Porque na próxima, Eu desço ela, E uso, Ela para conjurar, Aí minha maga negra, Tá? E como ele tem que descer, Alguma carta, O meu morango aí, Vai ficar com, O ataque maior, Eu acho que na primeira, Ele resiste, Vamos dizer assim, Uma porrada, Aí beleza, Ele desceu, Uma de mil e setecentos, Aqui, Uma vez por tudo, Você pode oferecer, Como tributo, Um monstro, Tipo peixe ou água, Para que este card, Ganhe 600, O que que é isso aqui? Um monstro de água, Equipado com este card, Aumente seu ataque, Ué, Ele não atacou? Ué? Cara, Não entendi agora, Velho, Agora eu tenho, Duas opções, Mano, Se este monstro, A carmação, A expulsão, De defesa, Causar o dano, De batalha perfurante, A seu oponente, Então tanto faz, Eu virar, Não vou virar, Óbvio, Cara, Eu posso pressionar ele, Com armadilha, Ou eu posso colocar aqui, O meu ladybug, E quando ele atacar, O meu ladybug, Vai matá-lo, Só que eu vou tomar, A pancada, Demais, Ou eu desço ela, Mas aí ela morre, Não, Não vale a pena, Caramba, O que eu faço? Vamos fazer assim, Vamos fazer este, Vamos colocar o ladybug aqui, Vou deixar este aí, Para cima mesmo, 1100, E na próxima, A gente vê o que faz, Se ele não morrer, Eu uso a, Eu uso a, A nossa amiga aí, Máscara dos amaldiçoados, Vamos ver, Tem que torcer, Para ele atacar o meu, O meu, Ladybug, Vai, Ataca o meu ladybug aí primeiro, Vai, Vai, Moré, Vai, Moré, Não, O que ele está, Ah, Ele está, Jogando, Não tem problema, Não tem problema, Putz, Tem problema agora, Agora tem problema, Porque não vai funcionar, O ladybug, A não ser que ele ataque, O meu, Meu morango, Não, Não tem, Putz, Cara, É, Não dá para saber, Que ele ia fazer isso, Não tinha como, Não tinha como, Então, Beleza, Vamos usar este aqui então, Ativo o efeito, Agora é o seguinte, Se ele tiver qualquer coisa aí, Para anular a minha magia, Acabou o jogo, Já era, Ele já ganhou, Não tem muito o que fazer, Vou colocar ela aqui, Em posição de defesa também, Só para aguentar mais um pouquinho, Apesar que nem adianta, No caso dela, Nem adianta, Devia ter colocado, Para cima mesmo, Porque ela ataca aí, Ela arrebenta tudo, Tem que torcer, Para ele não ter uma magia aí, Para matar a minha máscara, Ele acabou de pegar uma carta, Cara, Se tiver, É muita sorte, Não, Não teve, Beleza, Ufa, Cara, Bexiga nessa hora, Não me serve para absolutamente nada, 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 E é o seguinte também, Vou virar essa aqui, Vamos virar por invocação, Porque aí eu tenho 2 mil de vida, Então se acontecer alguma coisa, Eu pelo menos não morro, Cara, A bexiga, Mano, Podia vir qualquer outra coisa, Menos a bexiga, Mano, Bexiga não, E eu também não posso atacar com ela, Porque não tem outro monstro aí embaixo, Beleza, Essa aqui também não serviu para absolutamente nada, Oh meu Deus do céu, Vamos lá, Finalizar turno, Cara, Vem uma carta boa aí, Vem uma carta boa, Se eu usar o balão, Jogar essas duas cartas fora, Dá 600 a menos, Não resolve, A carta está com 3.200, Morango não resolve, Meu Deus, Velho, 1, 2, 3, 3, 6, 9, Já diminui em 1.000, Já vai para 2.300, É, 2.200, Já ajuda, Já ajuda, Já ajuda, Mas vamos, Vamos deixar aí, Deixa aí, Vamos ver o que vai acontecer, Vamos descer o balão, Vamos descer o balão, Ativar, Vamos jogar essa aqui fora, E essa aqui fora, Deixa só ela, Finalizar, Beleza, 2.600, Esse aqui é o meu círculo do mago, Ele só precisa descer alguma coisa aí, Para a minha mago atacar, Preciso descer alguma coisa, Para a minha mago atacar, Não sei porque, Que ele está guardando, A carta na mão dele, Assim, Tipo, Ele, Não é possível que ele não tenha algum monstro, E ele sabe, Com certeza, Então, Que provavelmente, Se ele descer algum monstro, Eu invoco a minha, A minha mago, Vamos ver, Não sei, Bom, Vamos queimar mais uma aqui, Então, Ativar o efeito, Confirma, Beleza, 2.200, Cara, Mais um, Fica 2.000 só, Eu vou, Vou pressionar ele, Vou pressionar ele, Vamos finalizar aqui, Porque na próxima, Fica 1.700, Se eu conseguir, Se vier, Dependendo da carta que vier, Fica 1.700, E eu ataco, Com ela, Mato ele, Porque fica empatado aí, Os dois morrem, E aí, Eu trago a minha mago aí, Negra, Para o jogo, Bom, Vai depender do que ele vai fazer agora, Agora ele vai trazer um monstro do tamanho do universo, Opa, Opa, Charou com o arbudo, Mano, Ele vai usar essa, Essa carta aí, Para trazer algum outro, Cara, O que eu vou fazer, É o seguinte, Eu vou arriscar, Vou arriscar, Vou atacar ele ali, Vou trazer minha mago, Para dentro do jogo, Vou arriscar, Vamos ver, Ativo o efeito, Traz ela, Vamos ver, Vamos ver, Beleza, Agora ele vai usar alguma coisa, Com certeza, Sabia que ele ia usar alguma coisa, Parede espelhada, Beleza, Então agora eu fico, Mudar fase, Ele vai ter que pagar 2 mil, Ele não tem os 2 mil para pagar, Ele não tem, Sabia, Então voltou para os 2 e 200, Só espero que ele não tenha alguma magia, Alguma coisa aí que me faça 1.200 de dano, Se tiver, Acabou, Já era, E depende o que ele tem ali, Das outras duas cartas, Né cara, Cara, Outro morango, Malandro, Então vamos ativar efeito aqui, Vamos queimar essas cartas tudo, Vamos queimar essa aqui, Que eu não preciso mais, E vamos queimar esse morango aqui também, Beleza, Então vamos lá, Ai, O que eu faço, Cara, Vamos fazer aqui, Vamos usar a minha, Super maga negra, Vamos tentar aqui então, Vamos ver, O que é isso aí, Não sei o que aconteceu, Não sei o que isso fez, Os 400, Vamos ver agora, Se ele não descer alguma coisa aí, Que me mata, Eu acho que, Eu acho, Não sei, Vamos ver, Balãozinho aí, Salvou minha vida, Malandro, Tá bom, Ele usou, Vamos ver, Eu só preciso conseguir matar ele em um turno aí, Vamos ver, O que depende das cartas que ele tem, Eu me ferro, Agora seria a hora de virar uma outra carta aí, Para mim fazer um tributo, Nossa, Veio uma, Veio na hora exata, Malandro, Vou usar sim, Ativar, Vamos tirar esta criança do jogo, Que eu não, Eu não quero tomar porrada, Eu não quero tomar porrada, E mano, Tem que testar, Tem que tentar, Não tem jeito, Eu posso tomar uma invertida aí, Eu sei, Mas, Eu tenho que tentar, Ganhar o jogo, Aê, Pessoal, Ganhei, Batalha épica, Nossa senhora, Ufa, Meu Deus do céu, Você venceu esta batalha, Viu, Você estava tudo perdido, Vai com calma, Vai com calma, Que dá, Chega uma hora que você consegue, Beleza? Então é isso aí pessoal, Continuei no Ouro 2, Ganhei duas, Perdi uma, Faz parte, A batalha, A última batalha foi épica aí, Bem difícil, Beleza? Eu acho que esta batalha aí, Merece um like, E merece aí uma inscrição no canal, Hein pessoal? É, Beleza? Então é isso aí, E não esqueça também de me seguir nas redes sociais, Arroba Crazy C Games, Instagram, Twitter e Facebook, Muito obrigado por assistir, E até a próxima, Fui!